O que é a onda? A onda agora é virar a latinha, pôr sal e limão e tomar na bundinha Quem nunca tomou na bundinha, tá, 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 querendo tomar Quem nunca tomou na bundinha, tá, 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 querendo tomar É a onda da latinha que chegou e vai pegar Tem mulher casada que tá, tá doida pra tomar Tem mulher solteira que tá, não aguenta mais esperar E as meninas novas também, na bundinha hoje vão tomar É a onda da latinha que chegou e vai pegar É a onda da latinha que chegou e vai pegar A onda agora é virar a latinha, pôr sal e limão e tomar na bundinha A onda agora é virar a latinha, pôr sal e limão e tomar na bundinha Quem nunca tomou na bundinha, tá, 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 querendo tomar Quem nunca tomou na bundinha, tá, 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 querendo tomar É a onda da latinha que chegou e vai pegar É a onda da latinha que chegou e vai pegar Se você também tá, 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 federal E agora todos vão tomar Quem nunca virou a latinha, na bundinha hoje vai tomar É a onda da latinha que chegou e vai pegar A onda agora é virar a latinha, forçar o limão e tomar na bundinha Quem nunca tomou na bundinha, tá, 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 querendo tomar Quem nunca tomou na bundinha, tá, 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 querendo tomar É a onda da latinha que chegou e vai pegar É a onda da latinha que chegou e vai pegar A onda agora é virar a latinha, forçar o limão e tomar na bundinha A onda agora é virar a latinha, forçar o limão e tomar na bundinha Quem nunca tomou na bundinha, tá, 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 querendo tomar Quem nunca tomou na bundinha tá 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 querendo tomar É a onda da latinha que chegou e vai pegar É a onda da latinha que chegou e vai pegar